Diretor Nacional Política e Cooperação do Ministério da Saúde, Narciso Fernandes, informa que esta unha é a fatta em quarentena Times Square, faturada terça-semana. Narciso até tem que se cumprir o período de quarentena e o hotel todo diferente, mas o hotel é aqui, que não é em torno nulo, que não é em torno nulo, no Times Square faturada, não é em torno nulo, não é em torno nulo. Nós estamos na fronteira, dia 17 de abril, e agora completamos 14 dias de quarentena. Hoje em quarentena, nós estamos em torno nulo, e o hotel todo não é em torno nulo, mas o hotel Sky, o hotel Sky, 32 pessoas, o composto foi feito 16, o mané 16, o hotel Colmera, o feto Laia, o mané 15, o total 15, o hotel Times Square, o feto 19, o mané 17, o total, nós estamos em torno nulo de confinamento, o 83, o composto foi feito 33, o nosso mané 50. Obrigado, a Embaixera, também contribuiu para a prevenção da Covid-19, e segundo, nós estamos em torno nulo mensageiro para as famílias, nós vamos em torno nulo, nós vamos em torno nulo, para o município, então precisamos de prevenção da casa. E a oportunidade, a equipa de saúde, nós faz certificado para os ocupantes, que estão em torno nulo, 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 mas tem que continuar a manter os meios preventivos, e que estão em torno nulo, 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 que estão em torno nulo e que estão em torno nulo. Obrigado, a AP recommendation andando o Kиты, shouldania Fatima, Isma from Santos, ZMA.